e fala galera que acompanha o canal rf turismo beleza galera mais um vídeo por aqui no vídeo de hoje a gente vai estar trazendo mais um box aí bem esperado esse um box aí demorou bastante para chegar para mim e deu bem ruim é trata-se de um laptop né que esse notebook do aliexpress é bem grande pacote